Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui porque é o seguinte, molecada, vamos trazer pra vocês os melhores momentos aí de uma live que a gente fez do UNO. Então se vocês querem acompanhar mais lives, né, gente jogando o UNO, segue lá no Facebook, tá aí na descrição, fb.gg barra canal VGames. E também não esquece de acompanhar meu outro canal, rapaziada, sai um vídeo lá muito importante que é... Não vou falar, mano, tá aí na descrição, acessa lá o link aí pra você acompanhar, se inscreve lá no outro canal, tá bem da hora, a gente reformulou ele todo. Então dá essa moral pra nós, aguardo vocês lá na live e também no meu outro canal, tamo junto, agora curte o vídeo aí. Vamos lá, rapaziada, ó, lembrando, hein, tem bagulho de amontoar, jogou dois, pode jogar mais dois em cima, aí o Danilão contra Riro Cabelo. Se jogar a carta número 7, roda o deck da mão de um pro outro e se jogar 0, roda de um lado pro outro, entenderam? Nossa, que bosta. O quê? Ó, se jogar 7, troca as mãos. 7 troca as mãos. 7 troca a mão, certeira, é isso. É, o 0. Não, cara, calma. Ih, cabelo vazou. Cabelo caiu. Ih, cabelo é o xerife. Ai, o cagão aqui! Ah, cabelo, cê é foda, hein, mano. Chama de novo. Não, tem que sair e chamar de novo, mano. Sai e chama de novo. Ah, cabelo, cê é foda, viu? Vamos ver as grupas, vamos ver as grupas. As grupas vai ser... Rufa aí os tambores! Não! Ah, velho, que merda, eu e esse bote! Porra, tanta gente boa pra eu cair, vou cair que ser lixo. Vamos lá, rapaziada, cabelo sem me afundar, hein, cabelo. Sem me afundar, hein, sem me afundar. Ah, ué, o que cê tá fazendo, né? Não, só pro Danilo já começar vendo que aqui o bagulho é mais embaixo, meu parceiro. Que demais! Danilo, não vai jogar não, cê otário. The Life Snake. The Life Snake. Cala lá, cala lá, não! A hero é essa não, hero! Calma, calma. Hero! Que medo, ó. The Life Snake mesmo, mano, que merda. Puta, Danilo. Mas relaxa. Tu me quebrou. Isso, Danilo, boa, boa. Que é lá, Danilo, ó, que é... Isso, menino! Cabelo, cê lembra aqui o que essa carta faz, né? Só pra... Aham. Eu também. É, não foi uma boa jogada não, viu, mano? Relaxa, relaxa, relaxa. Toma, Danilo. É, tudo bem, cê me deu uma... Ah, trocou só de mão. Toma aí, Danilo. Ah, parabéns. Calma, relaxa. Cabelo, faz a boa, mano. Pelo amor, Danilo. Vou deixar nessa pra ti, negão. Ah, não, Danilo! Danilo não, hero! Relaxa, Danilo, relaxa. Ai, não consigo. Se eu parece burro! Relaxa, que senão não encaixa. Merda. Fala aí, Murilo, de boa? Isso. Puta, não... Boa, Danilo, boa, Danilo. Não, não! Tá ligado, né? Olha! Oh, no! Puta, não vai dar boa, né? Não, não é boa, faz não. Cabelo, cê tem que comprar e tirar o... Tirar o verde, mano. Boa, Danilo! Boa! É isso! Com uma dupla dessa, rapaz, tá safe. É isso, ó. Olha, olha lá! Olha como ele vai! Olha como ele vai! Agora essa é outra, velho! Riro, joga de novo aí, mano. Joga de novo aí. Ai, ai. Eu acho que o Riro não tá... Boa, boa. Boa, japonês! Ué, não dá pra jogar as duas, por quê? Como assim, jogar as duas? Não dá pra jogar os mesmos números? Dá, ué. Agora eu não consegui. Não, não dá pra tudo de uma vez, não, pô. Fechar com você, meu guerreiro. Boa, boa, boa. Good play, good play. Aqui a gente joga em dupla, né, meu parceiro? Né? Essas duplas aí que ferram a outra vez. É, não foi o de-pray, não, cara. Eita, porra. Eita, caralho! Boa, nice play. E aí, Danilão? Tá com as cartinhas na mão aí, hein? Nossa, não tem erro. Joga aí, joga aí, Danilão. Vou dar a boa pra tu, vou dar a boa pra tu. Mão vacilão. Tá difícil escolher uma carta aí, tantas opções. Boa, meu menino. Vai jogar lá, otário! Vai lá, Danilão, joga mais uma. Danilão tá nervoso, tá nervoso. Quer ganhar, quer ganhar. Menino não gosta de perder, não. Já sabe que não tem azul, né? Azul é o canal por aí. Que p... Danilo tem? Que pina! Ferrou. Vai lá, Rilu, câmera mais um pouco aí. Nossa, bem cagão esse moleque, né, Mara? Desculpa, Rilu. Não, Danilo, aí você me fodeu, cara. Como assim? Não entendi. Faz isso comigo, não. Vai lá, Danilo, vai que é tua. Vai que é tua, Danilão. Vai que é tua, joga de novo. Quero tu. Boa. Nossa. Merda, hein? Olha. O Rilu vai comprar pra tua ligada? Não tem, não tem vermelho, velho. É verdade. Olha isso aí. Olha isso aí. Olha que larga no caralho. Ah, cara. Olha isso, cara. Eu vou comprar o deck inteiro. Chega! Chega! Vai, vai. Calma aí, Danilo, seu otário. Dá risada aí, vai. Dá risada agora aí, ô. Tô risada assim. Já é maravilhoso aqui, mano. Relaxa. De live deck. De live deck. Coitado. Tô até agora, Danilo. Quem que é? O KB? Ah, não. É o Maneu. Joga de novo, hein, Rilu. Isso, isso. Vixe, Mari. Eu acho que os guri tão meio indicado. Ah, nem fuderam, mano. O Seguiru é muito largo, cara. Por favor, por favor. Ah, velho. É muito largo. Puta que pariu. Cara, nem percepção. O que eu tô sendo? Ai, fuderam. Olha, olha, olha. Boa, galera. Jogaram o sol que sabe. Aê, rapaziada. Pino do pino. É isso aí, moleque, cara. Jogou demais. Jogou demais. É, City 3, caralho. Parabéns. Jogou demais. Eu ia saber. Aê, pô. Vamos, vamos, cabelão. Vamos, cabelão. Ah, filha da puta. Não. Cabelo, fudeu, mano. Aperta uno, aperta uno, aperta uno. Boa, velho. Quem ri por último, ri melhor, seu lixo? Mano, que mentira, velho. Aperta uno, aperta uno. Ah, que mentira. Vocês são muito largos, velho. Relaxa, relaxa. Toma aí, rirão. Joga aquela, rirão. Ih, Danilão, se fudeu! Se fudeu! Se fudeu, se fudeu. O problema é seu. Era isso aí mesmo, mano. Rirão, não vai jogar, não. Não vai jogar, não, rirão. Danilo, wait for a minute. Mas daí você me fudeu, hein, cara? Não, não. Relaxa lá. Mais quatro, mais quatro, mais quatro. Mais quatro. Aperta uno, encerca o que tinha, né? Ah, ele tem o bagulho de colorido, ele vai ganhar, mano. Já era. Ah, não é ele o colorido, é o Danilo. É sim, pô. É o Danilo, coito. É, o Danilo, coito. Aham, é o Danilo, coito. Aí sim, boa, moleque. Então tamo no jogo ainda, tamo no jogo. Relaxa. Tem que fazer virar pra nós fudeu o rirão agora, hein, mano. Rirão, você tem essa cor aqui? É, lógico que não, né? Vou cagar. Tá, já gravamos duas, hein. Não tem vermelho nem amarelo. Tem assim, ó. Filha da... Uuuuuh! Que horror, cara! Que maldade, cara! Que maldade, você fez comigo. Essa mesmo, boa, cabelo. Essa mesmo, essa mesmo. Ah, não, cara, eu vou comprar mais oito! Ah, puta que pariu, cabelo, seu merda! Relaxa. Caramba, deixa pra lá. Mas eu acho que não compensa fazer o Paranauê aqui agora não, mano. Eu vou dar segurada, vou dar segurada. Vou desarmar o deck primeiro. Porra! Isso, eu tenho um. Isso, eu tenho um. Jogou bem, jogou bem. Nossa, que desgraça, velho. Uuuuuh! 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 Que outra! Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Ele quer meter o louco. Brilão, Life Snake, você lembra dessa? Não, viado. Segura essa porra, velho. Não, mas tem que já fazer o Danilo comprar, velho. Já bota a carta na mão desse menino aí. Não, tinha que dar pra contestar isso aí, velho. Ei, ei, ei. Não chora, não. Ai! Cara, nunca entendi se pode contestar, velho. Eu também não, mano. Ele devia ter outra carta ali, velho. Se não fosse aquela 4 ali. Ei, jovem, ele tá falando muito. Joga de novo aí, joga de novo aí. Boa. Boa, cabelo. Jogou o Fino agora, hein. O que vocês estão falando? Esse moleque é teu pai, cara. Vai, Machado, aquela dá boa, hein. Boa. Linda, Machado. Essa play que eu queria mesmo. Você joga o que eu penso, cara. Cuidado que você vai jogar, hein, cabelo. Boa, boa. Mano, vai dar. Aí, boa, valeu. Valeu, Danilão. Linda, linda, linda. Linda play, Danilão. Linde play, velho. O good play. Te agradeceria, te agradeceria. Isso aí, vai gastando. Aí não foi good play, não. Ai, Danilão. Dei uma de hero agora. Que merda, hein. Dei uma de hero, mano. Largo. Eita, em casa. Vai, cagão. Vai, postão. O que é isso? Postão, postão. Postão. Ela já sabe, né, o cabelo. Que é essa aqui? Eu acho que é. É, pode ser, pode ser, pode ser, pode ser. Boa. Linda, mano. Linda, manito. A mão dos caras tava abrada, hein. A mão dos caras tava abrada, hein. A mão dos caras tava abrada, hein, mano. Tava com o pau na mão ali pra... Sabia que ele tinha mais dois, mano. Tá bom, queria comprar mesmo, tá de boa. Tá tranquilo. Ganhamos. Ô, Danilo. Quase, hein. Uno, uno. Ah, que que é isso? Eu apertei, velho. Ah, cu de frango. Que oi, que eu apertei, velho. Deu um molinho. Ô, Hiro. Ah, o Hiro é, porra. O Hiro é parceria, né, mano. E agora, velho? Vai ser, vai ser. Pode ser. Danilo não vai dar aquele... Aquela ajuda. Ah, eu sei o que dá. Ó, Danilo é o pai, velho. Que isso? Amigado. Isso aqui? Será? Ele não consegue ver o que você faz. Isso, boa, Hiro. Dá-lhe uma... Não, não dá-lhe não, não dá-lhe não. Não dá-lhe não. Eu pensei a mesma coisa. Ele deve ter um monte de carta lá, velho. É desgraçado. Lotei agora, Danilo. Pode jogar, pode jogar, pode jogar. Tô pensando muito, gurizada. Vamos... Não, não, muda. Eu vou ter que jogar ali, cabelo. Vai, vai, vai. Lotei, não tem. Tem sim, filha da puta. Ah, lotei. Uno. Uno. Agora lembra de jogar uno, né? Ô, desgraça. Isso, pô. Ah, Hiro, você é muito gente boa, cara. Boa, japonês. Joga o fino no fim desse menino. Cara, nem suei, velho. Não faço nada contra com vocês aí, velho. Pô, os caras são o maior pai, velho.